Lucas Souza compartilhou em seus stories do Instagram nesta segunda-feira 24 algumas mudanças estéticas radicais pelas quais passou recentemente. Ele revelou que se submeteu a uma lipo HD, um procedimento estético de alto valor que visa definir contornos musculares. No entanto, o influenciador digital também destacou a importância do período pós-operatório e admitiu que vem enfrentando dificuldades para se recuperar completamente. Ele mencionou que precisa ficar em repouso por 15 dias para garantir um bom resultado. Lucas Souza afirmou ainda que sua motivação para realizar o procedimento vai além da preocupação com a própria estética. Ele revelou que pagou cerca de R$ 60 mil a R$ 70 mil pelo procedimento e planeja agora se dedicar à dieta, nutrição e atividade física, e incentivar seus seguidores a adotarem um estilo de vida saudável. Seu perfil nas redes sociais será voltado para esse propósito.